As luzes e as palmas já são o bastante pra quem Quer se enganar, e assim, não há motivo esperar, se orgulhar Não é fácil, né, e o ritmo que a gente leva também é bem amplo E igual eu fico aqui praticamente todos os dias, né Não tem assim um feriado, não afogo, não posso estar cumprindo Mas é isso aí, se você não lutar, não tem um sacrifício, você não vence Então a gente se for olhar a dificuldade, se for olhar o sacrifício, você não faz nada Não quer dizer, então você tem que amar aquilo que você faz Eu gosto disso que eu faço, esse trabalho É dor, né, a gente faz aquilo que a gente tem dor de fazer O que eu tentei fazer antes de comércio foi jogador de futebol Eu fiz um teste no Cruzeiro na época, né, e não deu certo Eu queria ser jogador, mas como não deu certo, eu optei por ser comerciante O que o levou a fazer esse trabalho? Ah, o que o levou, porque eu gosto muito de trabalhar com gente, com o público, com as pessoas, né Porque uma você vê bem-humorada, outras não, outras já te incentivam, outras querem pro trabalho Mas isso é trabalhar com o público, e eu tenho a missão de trabalhar com o público, né Porque é muito bom a gente estar trabalhando com as pessoas Estar podendo passar aquilo que você vai aprendendo com as pessoas Os clientes, né, principalmente o fábrico comigo, assim, o abrangente todo aqui do comércio Por isso que me levou, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, de estar em contato com as pessoas Isso que me levou a estar trabalhando aqui no comércio Que ano você começou a fazer o seu trabalho? Eu comecei no comércio, foi em 93 Eu trabalhava em uma grande empresa de utensílios domésticos, no escritório Aí me veio a situação de trabalhar no comércio, assim, por conta própria Em 93 eu comecei E como já falei antes, né, eu gosto disso Eu passei a gostar desse negócio E como já falei antes, né, eu gosto disso